Meus amigos do Mato Grosso e de todo o Brasil que me acompanham no Decola Mato Grosso, hoje estou sobrevoando mais uma parte do nosso estado e quero mostrar para você hoje a cidade de Querência. Esse nome foi dado a essa cidade devido à migração dos gaúchos, pois é um nome típico ligado à tradição cultural sulina. Querência fica a 970 quilômetros de Cuiabá, é um município situado no nordeste do estado do Mato Grosso, ficando na Grande Bacia Amazônica. Dentro de seus grandes limites encontra-se parte da Reserva Indígena do Xingu e uma imensa área virgem formada pelo Cerrado Mato Grossense e Floresta Amazônica e uma larga área de transição. Este município tem uma área com 17.850 quilômetros quadrados, com aproximadamente 18 mil habitantes. Querência foi emancipada no dia 19 de dezembro de 1991, ainda uma cidade muito jovem que vem conquistando seu espaço na economia do nosso estado. Suas principais rendas atualmente é a cultura de soja, milho, arroz e também a criação de gado de corte. E quero aqui também ressaltar a agricultura familiar que vem conquistando seu espaço nesse município. Deixo aqui meu abraço aos ferrantes, a cada um que contribui para o crescimento desta cidade, que está também contribuindo com certeza para o crescimento do nosso estado e também do nosso Brasil. Você pode olhar as imagens aí, você que mora em Querência, você que sempre passa por Querência ou trabalha nesta cidade, Olha que imagem bacana, você vê uma cidade bem planejada. O nosso Mato Grosso tem essa qualidade de ter cidades bem planejadas, cidades muito bonitas. Olhando aqui de cima, você que talvez nunca viu Querência de cima, você pode estar vendo. Nós vamos mostrando para você neste momento e você pode apreciar essas imagens porque realmente esta cidade é muito linda. As lavouras em volta, nesse mês de fevereiro, algumas lavouras sendo colhidas, dão uma imagem muito bonita para a cidade de Querência. Um grande abraço a cada um de vocês, comandante José de Souza, para o decola Mato Grosso.